Eeehh 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 Querer ou sarer ou sarer Eeehh 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 Querer ou sarer ou sarer Se tu não podes eu sumirei Melhor tu passarés Yeah! Te acuerdas cuando antes le dábamos con el Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Pa'arriba, pa' abajo, lento, lento Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Hijo, mami, eso, movimiento Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Y si se pone de espalda porque quiere, por Toma dale toma dale toma toma tomas dale toma dale te gusta esto? Então dale! Toma Dale Toma Dale Toma Toma Dêle Toma Dêle Toma Dêle Toma Dêle E se afloja a madera boka um clavo e um martela e... Clávala 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 Boa, deixa que se aviva, não pense, cuidado, e solta claro Clávala, 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 clávala Eu sei que você gosta, então vamos por dar meditar Então nós adoramos com ele Pa arriba, pa baixo, lento, lento Pa arriba, pra baixo, lento, lento Pa arriba, pa baixo, lento, lento Ah, seu mami, é seu movimento Pa arriba, pa er foto, lento, lento Pa arriba, pa baixo, lento, lento Pra arriba, pra baixo, lento, lento, lo siento, lo siento Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Antes de dar uma vontade Ai, que vontade Então tu pega o telefone, pega o telefone Pega o telefone, desbloqueia a tela Então tu pega o telefone, pega o telefone Hoje deu uma vontade Ai, que vontade Então tu pega o telefone, pega o telefone Pega o telefone, desbloqueia a tela Então tu pega o telefone, pega o telefone Hoje deu uma vontade